Chegamos no Aquarriu, hoje escolhemos lugares fechados porque está chubiscando, não está frio, está de blusa por causa que está no ar condicionado, estou ansiosa, já falou na verdade, são oito horas da manhã, e agora vai entrar, ver os peixes, é bem grandão né? Vamos entrar, a entrada é por ali, tem o museu de cera aqui também, a de status, você conhece esse cara aqui? Isso aqui é daquela música lá, eu acho que vocês vão conhecer alguns, aquele dali também, eu acho que vocês conhecem, é de algum filme, você conhece Natasha? Está por fora dos filmes, ele é famoso. O peixe palhaço, Natasha, olha isso, é o Lula Monusco, que engraçado, meu Deus ele é muito engraçado, ele é muito cabeçudo, onde está mais a cabeça? Está doendo com ele, Gabi, será que doeu? Dormiu, essa parte são os peixes pequenos, Cadê os peixes? Aqui ó, é esse, não é pequeno assim? É? Com o Paulo Flecha eu esqueci daqui ó, olha assim. Cadê os grandes? Vou atrás dos grandes. Ai que bonito, o que? O que é isso? Olha esse lado lá, é? Olha. Olha que lindo. Eu sei falar baliês. Procurando ver onde é que ele toma. Nossa, esse é bem perigo. Olha quem está vindo. Peixe de corno. Meu Deus, olha o tamanho do dente desse bicho. Meu Deus. Mas vem ele comer. Natasha, você está vindo em mim. Tchau. Isso, passa bem nojinho. Ele está vindo na minha direção. Eu não sabia que você apreciava a vida marinha. Ah é? Eu e os peixes, somos assim. Senhores visitantes. Eu estou bem. A gente devia ajudar ele? Eu sou um mal entendido. Não, ele leva os bichos na conversa. Eu estou bem. Nossa ordem daquele Nemo também? Que eles andam tudo junto? Esse aqui é o professor do Nemo. O túnel. Eu estou dando um barco. Oi? Continue a andar. Continue a andar. Não, não, não. Já achou a solução? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Compramos mais fotos de novo. Que divertida. Está muito engraçado. Olha isso aqui. A gente vai entrar no site para pegar as fotos digitais. A gente vai postar no Insta. Vocês curtem, hein? Então vão lá. Siga no Instagram. Quem ainda não segue no Instagram. Quem ainda não segue no Instagram. o Justin. Onde não segue no Instagram. Onde está tudo? Onde está tudo? Hum? Onde está tudo? Está tudo. Muito turista Vamos com a roda gigante Olha a roda gigante A maior vista da felicidade Vamos comprar os seus ingressos Esperando chegar nessa vez Bom dia Qual é a minha tática? A gente permanece em 100 centavos Obrigada Não O que é isso? O que é romântico? O que é romântico? Vamos ver como é a vista Vamos Esperar né Sobe 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 A ponte Rio Niterói E ali o museu da manhã Daqui a pouco A gente vai andando até lá E desse lado a cidade É pra ver os moos ali Olha o Cristo Tá lá no fundo A central do Brasil ali Aquele relógio Aqui Estamos na parte mais alta Tô com medo Gabi Tá gostando? Tô com medo Tá muito alto Estar Estar Estamos viciadas Toda hora Compramos nossas fotos de novo O que vocês acharam? Eu vou postar todas Eu tô adorando Meu Deus Onde eu vou pedir a foto agora? Olha a foto é caro 60 reais cada duas fotos Mas como não tá pagando id jovem tudo Estudante quer meia entrada Aí a gente acaba comprando a foto E acaba ficando tipo 3 da inteira É E aí mais tempo volta Pegando chuva Natasha Tô uma delícia Eu não Tô sombrinha aqui Pra não olhar as fotos Chegamos Quero que você está aqui Quer nadar? Não tem problema Tem que fazer a foto assim Entramos Vamos ver a exposições A cidade do Rio Olha nossa Museu da manhã Vivemos em ecossistemas Essas são os animais Aqui é um cinema Só que ele é um cinema redondo É divertido, eu adorei Parece que a gente está no universo É, sobre a história do universo Olha que bonito aqui E aqui a vista Interessante Olha o VLT passando Natasha foi buscar nossos lanches A gente veio aqui no VK Cadê ela? Love me Vou jogar aqui um dia Finalmente Fazer o que, né? Nós já foi no VK Não conseguimos Voltamos aqui no VK Pegou igual o meu, invejosa Eu que escolhi Eu não gosto do VK Porque ele bota lá Para trabalhar Não, porque tem que encher o refri Muito trabalho Lá no MENX VAI Enche o VK E é isso Olha quem está ali carregando É o nosso celular Ele não está aguentando essa viagem Toda vez ele morre Umas duas, três vezes por dia A gente tem que voltar ao hotel Para carregar E ele demora um tempo para carregar É o iPhone 8 Ele é bom para a animagem Tem mais de bateria Meu Deus do céu Depois de sairmos do patinete de novo Viemos para aqui no Shopping Leblon Tomamos chuva Por isso do cabelo molhado Viemos de Ipanema até aqui E aí tomou sim, ó Vamos banho de chuva Quem já veio nesse Shopping Comenta aí Mudamos de Shopping Vamos na Livraria da Trabessa Ler uns livros dessa noite Ler uns livros dessa noite Que é inteligente Rock Zone Chegando No Shopping Eu nunca vi o Rock Zone Pois é, então não tem a Rússia Eu aceitei ir na montanha russa Eu estava com medo Estava com medo Só porque eu vi uma criança de dois anos lá Eu falei Eu posso, eu consigo Eu vou É verdade Já escolhemos o carrinho Eu estou com muito medo Acho que não consegui filmar Ai meu Deus Esse negócio está aqui Na Fisadinha Calma Ai meu Deus Começou Começou o terror Ai Ele pira Ele pira Socorro Vai descendo Olha o celular Por que que eu vim nisso? Por que? Ah não Ai meu Deus Ai Ah Ah Ai meu Deus Acabou finalmente Encerrou Ah Ai meu Deus Adorei Acabou Mal dia Agora não vai entrar, eu estava dormindo ali na cadeira, cansada, pegar o nosso voo 9 horas, 9h50 para chegar, 9h50 para chegar lá às 11h, perdemos o voo das 6h, temos que remarcar que a Tati perdeu a RG, e aí temos que ir lá na delegacia, aí pegou o boletim de correia e vem para cá, palhaçada, aí perdemos, agora chegamos aqui 3 horas, nós veio de azul, nós vamos embarcar, nós vai nesse, vamos aguardar, qual é o nosso banco, 14h, sentamos, ganhamos álcool em gel, vamos sentar na boletim de 14h, eu acho que é na Ásia, muito bom, 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 muito bom. Obrigado.